Amém. Apocalipse capítulo 20 diz Vem descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão Ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo e Satanás e amarrou-o por mil anos e lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações até que os mil anos se acabem depois importa que seja solto por um pouco de tempo e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram decolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram esta é a primeira ressurreição bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos amém você pode sentar em nome de Jesus o tão enfatizado mil anos mil anos ou milênio e certo é quando a Bíblia fala de um tempo limitado e mil anos é um tempo limitado a Bíblia está falando de coisas que vão acontecer sobre a terra quando a Bíblia está falando de coisas lá no céu o que nós adentrarmos no céu já conquistado ou posições ou galardões mil coisas essas coisas lá no céu não mudam mais é uma diretriz vamos assim chamar é um posicionamento que Deus dá e aquilo é eterno não muda embora não é um eterno rotineiro ah lá no céu vai ter rotina não, não é nada de rotina né embora tem rotinas que nós temos e que não queremos parar nunca quem quer parar com a rotina de adorar o Senhor Jesus isso é um prazer imenso dia após dia né e a gente quanto mais culto aqui nós já chegamos ao ponto de ter culto domingo terça quinta e sábado e eu distribuí tantos cultos na igreja que era o nosso espaço era muito complicado muito difícil a minha intenção era de dividir um pouco as pessoas e nós conquistarmos mais espaço não adiantava quanto mais dia de culto abria dava no mesmo porque o povo vinha em todos os cultos porque é o prazer prazer de meditarmos na palavra o prazer de louvarmos a Deus o prazer de orarmos o prazer de porque nós temos visto Deus e isso nos preenche de uma maneira gloriosa o Espírito Santo testificando com o nosso espírito então no céu não tem essa rotina que nós pensamos aqui no nosso mundo aquela coisa sem graça ah já conheço isso já perdeu a graça que nem quando você diz assim ah eu já li esse livro não vou ler de novo eu já li esse livro mas e a Bíblia quando você diz assim eu já li Apocalipse mas e daí você não lê de novo de vez em quando você não está indo lá de novo assim são as coisas de Deus elas não criam aquela rotina enfadonha cansativa não é as coisas de Deus não são assim então os mil anos aqui descritos são uma operação de Deus sobre a terra mas uma operação limitada aí você vai achar algum testemunho de Jeová que vai abrir esse texto para você e vai dizer assim aqui ó nós vamos reinar mil anos sobre a terra mil anos só a salvação se resume a mil anos não a salvação não se resume a mil anos eles tem muito que estudar a Bíblia e largar aquelas encicropédias que eles tem que não estão levando eles a nada então vamos pegar o nosso texto João diz que viu vencer do céu um anjo e esse anjo tinha uma ele tinha o que? uma chave ele tinha na verdade a autoridade sobre esse abismo e uma grande cadeia na sua mão ele prendeu quem? o dragão mas quem é o dragão? a antiga serpente que é o diabo e satanás então essa equiparação essa definição do dragão é importante para nós porque dragão alguém já viu um por aí? não dragão existe? não dragão já existiu? não de tanto se falar em dragão tem gente que pensa até que dragão existiu de tanto que se fala em dragão e aquela mitologia e tal enfim não dragão nunca existiu esse ser como é pintado e nenhum outro ser não existe agora a figura mitológica do dragão Deus está usando aqui porque Deus não tem uma figura de linguagem que ele usa para nos ensinar a Bíblia não é cheia de figuras de linguagens símbolos não é por isso que nós temos no nosso seminário uma matéria chamada simbologia porque Deus está dizendo derramarei água sobre o sedento é mesmo? você já teve sede tantas vezes e alguma vez Deus já jogou água em cima de você? então são figuras de linguagem assim como ele está usando o dragão né a espada do Espírito que é a palavra de Deus é porventura a palavra de Deus é uma espada isso são figuras de linguagem aonde Deus se utiliza para nos ensinar Jesus a profecia dizia de Jesus né abrirei a minha boca em parábolas e falarei de coisas ocultas são figuras de linguagem então o dragão é uma figura de linguagem hoje já muito bem identificada existe inclusive uma coincidência vamos assim dizer fantástica a China a China tem essa cultura do dragão o folclore do dragão os símbolos do dragão você vai até nas lojas dos shoppings por aqui aquelas lojinhas que é de chineses ou comida chinesa lá está o dragão desenhado dragão no guardanapo o dragão no garfo o dragão no prato o dragão o dragão na bandeja é dragão para tudo que é lado na cultura chinesa o símbolo o dragão ele está lá e para eles o dragão é símbolo de força é símbolo de inteligência é símbolo de eternidade para eles para nós é símbolo do diabo e coincidentemente a nação que hoje mais tem se destacado em queimar bíblias matar cristãos tem sido a China que é representada por um dragão e diga-se de passagem a bíblia fala muito no dragão vermelho e eles tem essa cor muito impregnada neles então para mim se eu estiver errado o futuro vai dizer mas no meu erro eu não estou transgredindo a escritura para mim esse dragão é exatamente a ideologia chinesa aquela perseguição que sempre em todos os tempos a China teve contra os cristãos contra o povo de Deus sempre existiu uma perseguição muito grande da China contra o cristianismo e a China é cheia daquelas ideologias aquelas filosofias sem sentido enfim o dragão está presente lá aqui diz ele prendeu o dragão está dizendo que o dragão é a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás e o amarrou por mil anos o anjo com autoridade aprisiona o diabo tá mas a bíblia faz questão de dizer que não foi só poderia ter dito simplesmente ele aprisionou o diabo e o diabo vai ficar preso por mil anos porque Jesus vai implantar o seu reino de paz e acabou a história mas não a bíblia Deus faz questão de dizer ele prendeu o dragão e nós temos aprendido que o dragão é aquela figura o corpo é de cobra os olhos também é dragão tem asa asa não pertence a cobra os pés é de outro animal a escama ora cobra não tem escama mas ele tem escama em cima dos olhos tem outros símbolos na ponta dos dedos tem uma unha estranha na ponta da cauda tem um símbolo isso é o dragão então o que é o dragão é a mistura de vários animais e o que são animais animais são símbolos das nações então quando está falando aqui dragão não é só especificamente a China a China certamente encabeça hoje né a o ataque contra as coisas de Deus a China fala-se de qualquer coisa menos de cristianismo a cultura chinesa o exército chinês é uma ditadura são os assassinos não admitem conceito religioso é assassinato em cima de assassinato pessoas são presas na China arbitrariamente e tem mais quando alguém vai visitar um preso religioso na China eles manda a pessoa fazer a barba o preso né tomar banho põe a pessoa no melhor melhor traje tira ela daquela lama daquela sujeira da cadeia coloca ela num apartamento de luxo para que alguém vá lá visitar e dizem para o preso o seguinte se tu falar qualquer coisa a gente mata essa pessoa que vem a te visitar então a pessoa diz como é que você está tô bem aí tô bem aí olha o que eu tô vivendo geladeira o cara vivendo no maior apartamento de luxo se ele falar qualquer coisa eles matam além dele ser torturado ainda matam aquela pessoa que foi lá visitar a pessoa prefere ficar calada então diz-se né diz-se na China que eles tratam muito bem os seus presos dragão ou seja mentira característica de Satanás então meu irmão presos e mais presos religiosos hoje na China é um show porque ela tem uma guerra constante contra Jesus Cristo e contra o Evangelho automaticamente mas dragão eu dizia que ele é composto por vários animais e animais são símbolos de nações então nós estamos vendo aqui que o dragão ele acaba sendo símbolo de que de toda a humanidade ele acaba sendo símbolo de todas mais especificamente dizendo de todas as nações ou seja quando nesse período aqui ocorre o aprisionamento do dragão na verdade é o aprisionamento né não só do diabo mas de um sistema de todas as nações ou seja essa prisão não é só a prisão física real do diabo mas também a anulação de um sistema mundano mundial que estaria imperando quando Jesus vem para implantar o seu milênio e ordena que o anjo aprisione o dragão e anule o sistema de governo da terra eu vou repetir tomara que tenha delegados juízes promotores e o raio que os partam ouvindo o sistema de governo da terra será anulado e nós eu e você voltaremos neste mundo para governar com a bíblia isto é ponto consumado é questão definitiva dragão não está representando uma única nação aqui não hoje a China é representada por dragão e nós vemos o grande confronto espiritual mas aqui dragão já está representando todo um sistema mundial por que? porque no final dos tempos todas as nações estarão unidas com um governante mundial amém então chegamos matamos a charada da questão montamos o quebra-cabeça pois a bíblia diz que haverá um único governante então e quem estará governando na verdade é o próprio diabo através seja lá de quem for desse governante mundial homem mulher gay prostituta homicida alguém que se entregou aos planos de satanás aí diz que ele é amarrado por mil anos então se ele é amarrado por mil anos como o próprio texto vai dizer depois dos mil anos alguma coisa virá a acontecer lançou no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele e nós temos aprendido que a questão do selo como se dizia nos tempos antigos selo real né o túmulo de Jesus recebeu um selo selo e ninguém poderia jamais de forma alguma burlar é quebrar aquele selo porque aquilo representava uma autoridade nós vemos em apocalipse os livros selados e não era qualquer um que podia revogar aquele selo tirar aquele selo nós vemos que tinha coisa ali muito séria aí depois João diz que chorava não sei quem mais lamentava aí de repente se apresenta alguém com muita autoridade o cordeiro que venceu e desatará os selos então quando ele desata os selos as coisas começam a acontecer tomam novos cursos aqui selo lançou prendeu e pôs um selo então esse selo como nós temos aprendido em apocalipse é para um dia ser removido esse selo é para um dia ser retirado e tem mais o que nós estamos falando aqui agora presta atenção no que diz o Espírito Santo virá revelações sobre a congregação e essas coisas principalmente sobre os selos e é bom você aprender a lição dessa noite elas virão em sonhos visões e revelações no meio da congregação e você por causa do que nós estamos falando hoje vai receber a graça do entendimento de coisas poderosas que Deus tem projetos na sua vida atente para isso deixa a criança brincar para lá deixa a criança fazer a bagunça ela não incomoda não nós temos filhos também o que você precisa é sair daqui com a palavra que Deus está querendo acrescentar ao seu Espírito ah pastor depois eu pego o CD e ouço em casa meu irmão o CD tem a mensagem mas essa unção pode não ir através do CD então diz assim lançou no abismo encerrou pois selo sobre ele ou seja o selo um dia vai ser removido para que mais não engane as nações até que os mil anos se então ele não vai enganar as nações mas até um tempo determinado até que os mil anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco de tempo quem vai ser solto por um pouco de tempo o diabo a serpente satanás e o dragão estamos falando da mesma coisa ou seja depois dos mil anos satanás é solto e ele de novo organiza as nações porque aqui está dizendo que o dragão é preso mas nós sabemos que o dragão não existe dragão é a simbologia da unificação das nações sob o comando de satanás então aqui o diabo vai ser solto mas o diabo é solto e ele tem a personalidade aqui o que? o dragão ele vai reorganizar as nações e vai marchar contra Jerusalém quem está no poder? o próprio Senhor Jesus quem está com ele reinando? eu e você cheios da palavra cheios do conhecimento na torre de vigia e lá estamos nós Senhor lá vem ele de novo marchando na largueza da terra Jesus deixa ele chegar bem perto aleluia lá vem ele Jesus lá vem o dragão olha lá as nações Senhor tacaram de novo o fogo nas escrituras remontaram as suas constituições desenterraram elas pegaram dos sepulcros se reorganizaram e lá vem eles com as suas leis em rebeldia mais uma vez deixa ele chegar bem perto dessa vez porque o cálice já transbordou é hora de consumarmos todas as coisas e quando eles cercam Jerusalém e o grande rei o todo poderoso está no trono está reinando é o santo 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 ele levanta a mão para o céu e o fogo desce e não sobra nem cinza dos carros dos cavalos dos inimigos então até que se acabem os mil anos satanás é preso mas ele é solto ele remonta ao dragão ele vem no Brasil e conquista de novo um governo comunista ele vai na na índia e conquista mais o deus brama ele vai até a china e remonta de novo o folclore do dragão ele vai a bíblia diz que ele será solto por um pouco de tempo então alguns anos deus vai permitir ele trabalhar mostrar sua rebeldia inclusive para provar aqueles que nasceram em plena santidade do milênio e que não passaram pelas provas árduas que nós temos passado terão que ser provados senão a salvação fica desigual todos terão que ser provados até os anjos foram provados quando satanás se rebelou com a sua corda com a sua cauda e atraiu um terço dos anjos quando ele passou a sua ideia de rebelião aos anjos arcanjos querubins e serafins um terço seguiu a ele até os anjos foram provados todos os seres humanos também o serão exceto penso eu não é doutrina só não serão provados aqueles que partem dessa terra no seu estágio de inocência que são salvos e não passarão por provas isso é o que eu penso não é o que a Bíblia diz mas eu também posso pensar não posso então ele é solto por um pouco de tempo e ele sai de novo vai lá nos Estados Unidos e consulta quem sabe tem outro Barack Obama no poder outro islâmico quem sabe ele vai lá nos países muçulmanos e reformula os assassinos que matam pessoas apedradas em plena praça pública se uma mulher der bom dia pra alguém é digna de morte então ele vai ele vai reencontrar esses assassinos que hoje já estão por aí tipificados no país inteiro diga-se de passagem que os muçulmanos e o islamismo como eu já rasguei aqui um alcorão aqui dentro da igreja né já que aquele pastor lá não sei aonde na Califórnia na Flórida não teve coragem eu já rasguei um aqui já está na internet rodando já então ele vem e reformula o seu exército ele reencontra os seus assassinos e monta de novo o seu exército o que eu ia falar é o seguinte se fosse a nação de Israel a estar apedrejando gente em praça pública o mundo a ONU a comedora de petróleo já teria invadido de Israel mas porque são os muçulmanos são os países que tem a doutrina do islamismo eles tem medo e tem mais se fôssemos nós cristãos também com uma doutrina maluca dessa eles já teriam tentado fechar todas as igrejas evangélicas porque eles acham que pelo fato de nós não usarmos arma na cintura que nós somos mais fracos então que nos parem se podem nós não usamos armas na cintura pelo simples fato de sermos mais fortes quem usa arma são os mais fracos nós não precisamos delas é exatamente assim e pode ver que estamos de pé e bem de pé então ele é solto e vai ele marchando sai passando por tudo que é nação reúne essa raça toda que não aceitou o reinado de Cristo não aceitou a conversão no milênio ele vai ele vem de novo e ele monta ele pega as patas do urso lá no Irã ele pega a cabeça do urso na União Soviética ele pega as garras de leão no Vaticano e por aí vai montando o seu exército depois agora vou destruir Jerusalém como que uma amnésia que deu no diabo ele esqueceu que aquele que está reinando lá ainda que sendo visto em carne na verdade é como já está escrito aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito contemplado por anjos pregado entre os gentios crido no mundo e recebido acima na glória é aquele é aquele mas todos olhando para ele vão ver apenas um homem com marcas de cravo mas escreve esquece que no levantar da sua mão é o Deus todo poderoso criador dos céus e da terra aleluia é o santo 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 tem mais tomara que tenha um monte de advogado nos ouvindo no milênio nós vamos a forra das fogueiras das bíblias queimadas vamos a forra porque nós não tão somente temos anunciado o pregado o ano aceitável do Senhor mas também temos pregado o dia da vingança do nosso Deus queimem bíblia nações porque nós vamos chegar lá podem queimar a vontade porque a nossa hora vai chegar a se vai e tem mais mesmo que a minha cabeça vá para a bandeja essa hora vai chegar e eu vou estar lá para ver tem mais não precisa nem reservar a caixa de fósforo então meu irmão seguindo aqui no 4 vi tronos assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos quem reinou com Cristo durante mil anos irmão tem que entender o seguinte o milênio é um galardão poderoso o milênio é a forra de Deus portanto não é para qualquer um se você foi um crente bom de bola meu irmão no milênio tu não pode vir porque no milênio não vai ter jogo de bola se você foi o crente sabe bom de pipa não vai adiantar de nada se você foi o crente sei lá o que que não foi um revolucionário não adianta porque você não volta no milênio o milênio é a forra de Deus o milênio é Deus mostrando que sabe tudo que as nações fizeram ele vai fazer em dobro aqui está dizendo eu vi tronos e assentaram sobre aqueles a quem foi dado o poder de julgar quem são esses e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus pela palavra de Deus e que não adoraram a besta besta é semelhante ao dragão besta e dragão meu irmão é a mesma coisa o dragão é chamado besta besta é dragão e aqui está dizendo nem adoraram a sua imagem e não receberam sinal na testa nem na mão ora não adoraram a besta nós temos aprendido que besta é o que? um sistema de governo ora porque que eu disse que é a mesma o dragão é a reunião das nações e nisto vai ter um reinado um domínio um governante que é o anticristo governando a união dessas nações mas essas nações não vão estar reinando com um sistema governamental com tratados escritos alianças constitucionais etc 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 não é assim que as nações reinam então se a besta é um sistema de governo o dragão também é um sistema de governo na unificação de nações eu estou falando da mesma coisa besta e dragão estão entrelaçados aí diz que não adoraram a imagem da besta ora se a besta é um sistema de governo o que representa um sistema de governo vai me ajuda então você tem alguma coisa que possa representar um sistema de governo eu só conheço uma coisa se chama constituição você pensa como eu sistema de governo é a constituição lá na Inglaterra tem um sistema de governo eles possuem um tipo de constituição no Brasil tem um sistema de governo eles possuem um tipo de constituição na América do Norte sistema de governo uma constituição na China sistema de governo uma constituição o que representa uma nação a sua constituição por exemplo nos países onde tem o islamismo que está querendo se implantar aí no Brasil eles possuem um sistema de governo eles possuem uma constituição inclusive dilacerar o rosto das mulheres com ácido não é previsto como punição não é crime na constituição deles então o homem se desagradou da sua esposa ele chega ele tranca ela no quarto joga ácido no rosto dela onde pegar pegou se cegar cegou deixa ela trancada até o ácido corroer o que ele achar que deu para corroer né e aí depois não adianta procurar a justiça por quê porque na constituição deles é muita muita inteligência na constituição deles não está previsto que jogar ácido em alguém seja crime então não tem ninguém nenhum homem homem não né homem sou eu nenhum pilantra não tem nenhum pilantra condenado por jogar ácido no rosto de uma mulher porque a constituição não prevê não prevê essa condenação como eles são inteligentes né e como tem interesse já podia ter posto lá né já que constituição é para se colocar emendas e rasuras ou lugarzinho para caber emenda esses negócios chamados constituições então diz assim a besta e o dragão são a mesma coisa e aqui diz não adoraram esses que vão voltar no milênio eles não receberam o sinal na testa e nem na mão ou seja na testa a ideologia não se renderam a ideologia do dragão da besta sinal na mão prestação de serviço não serviram se recusaram a fazer qualquer serviço para facilitar a besta o dragão qual foi o resultado deles? serem mortos serem martirizados isso foi o resultado visível na terra mas depois aonde que eles retornam? junto com Cristo no reinado milenar e eles são chamados de que? de reis e sacerdotes para reinarem mil anos eu te digo irmão vale a pena ser esquartejado pelo amor de Jesus Cristo a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada existe um espírito em nosso meio que ele tenta ele tenta nos fazer afastar a questão do medo e da dor não lute contra esse espírito meu irmão se entregue deixa Deus te provar que a sua vida está nas mãos dele e que nem um fio de cabelo da sua cabeça pode perecer se não for pela permissão dele está escrito que Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir se entregue ao mover desse espírito porque quando Deus nos orientou a escrever naquela placa lá fora geração de mártires é porque o espírito da valentia da onzadia o espírito que encontra os mártires que glorificam Jesus Cristo já está em nosso meio então a besta está lá mas aqui está dizendo que via a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus pela palavra de Deus não adoraram a besta e nem a sua imagem não se curvaram os seus rituais bestiais não se curvaram as suas leis as suas constituições não se curvaram engraçado que no começo da minha caminhada e um pouco mais para frente muito pastor besta dizia assim irmão nós temos que guardar tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus tá bom a lei dos homens hoje já diz que mulher com mulher pode casar homem com homem pode casar e pior de tudo ainda podem adotar uma criança você daria o teu filho para a adoção de um casal de gays de um casal de lésbica você daria mas o Estado dá se você não puder sustentar e entregar o seu filho para a adoção como muitos fazem por aí é isso que vai acontecer o Estado é que vai determinar aí vai lá um casal de gay dois homens quer dizer dois homens duas mulheres não sei o que eles são não sei não sei o que eles são mas eles vão adotar criança depois eu te pergunto vão adotar para transformar em que? um ser humano normal duvido só pode dar exemplo de normalidade quem é normal homossexualismo é possessão demoníaca e esta liberdade de expressão minha não é garantida por constituição é garantida pelo meu sangue vi tronos assentar quem? vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus não adoraram a besta nem a sua imagem quer dizer o seu sistema tudo aquilo que a representa e principalmente as constituições que representam as nações representam os Estados e não receberam sinal nem na testa nem na mão ou seja não foi visto eles com a ideologia da besta não foi visto eles prestando serviço para a besta isso é o sinal na testa e na mão mas eles então reinaram com Cristo durante mil anos eles vão ser recompensados Jesus falou assim quando eu descer que rachar o monte das oliveiras para o oriente para o ocidente eu vou dar uma recompensa tremenda a esses que morreram pelo meu nome eu vou dar a eles o que ninguém imaginava o meu decreto é partir para a eternidade partir para a eternidade partir para a eternidade mas esses que serão valentes corajosos testemunharão diante de reis diante de quem quer que seja esses que são valentes a ponto de morrer por mim eles vão para o céu e eu trago eles de volta para a terra para reinar comigo intocáveis que recompensa que recompensa quando nós pisarmos dentro do fórum e dizer assim para com essa palhaçada que recompensa meu irmão que recompensa no milênio não vai ter corrupto sabe por quê? porque eu não deixo ele se criar no milênio não vai ter é trabalho na encruzilhada nem lixo nas encruzilhadas das ruas porque eu não vou deixar no milênio não vai ter vela na pedreira porque eu não vou deixar isto é um milênio uma recompensa tremenda pague o preço irmão pague o preço não viva um evangelho mamão com açúcar viva o evangelho como Jesus quer que você viva no milênio meu irmão essa parafernália besta que você vê por aí nada disso vai existir haverá um domínio do Espírito de Deus é a palavra profética que diz né o nosso coração tem anseio de ver tua glória enchendo a terra como as águas cobrem o mar é o milênio esse período glorioso e diz assim mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram esta é a primeira ressurreição veja bem aqui na primeira ressurreição nós acreditamos que é a ressurreição dos salvos mas só que a Bíblia não diz que todos os salvos voltaram no milênio está falando de um grupo de valentes que testemunharam e foram até mortos pela palavra de Deus e diz no verso 6 bem aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes não tem poder a segunda morte e nós já vimos pela Bíblia que segunda morte é condenação mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos então meu irmão há um mistério sobre esta primeira ressurreição nós temos acreditado basicamente que todos os salvos participarão da chamada primeira ressurreição nós temos acreditado porém eu já não acredito que sejam todos 100% não veja bem ressurreição não é estar vivo porque todos nós depois que morremos estamos vivos aonde? no paraíso mas a ressurreição do corpo para ser transformado ou seja lá que mistério haverá nesse milênio que nem tudo nós sabemos logicamente longe de nós tal ousadia de dizer que sabemos tudo mas uns receberão de volta o seu corpo como exatamente eu não sei mas outros permanecerão creio eu lá no paraíso esperando a consumação de todas as coisas então a parte dessas divergências de opiniões e estudos teológicos porque se tem uma coisa que surgem opiniões diferentes é na tal da teologia e é muito bom que isso surja porque nós podemos aprender muitas coisas e enxergar vários pontos de vistas mas aqui no que diz bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre este não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos enfim de quem a bíblia está falando desse reinado de mil anos onde ela especifica uma atitude aqui que ela desvia a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus não adoraram a besta nem a sua imagem não receberam sinal na testa nem na mão viveram e reinaram com Cristo veja bem morreram no mundo mas viveram e reinaram com Cristo mil anos irmão o exemplo é esse você sabe se você vai voltar no milênio ou não uma coisa eu sei se você estiver enquadrado aqui no meio desse verso quatro certamente você voltará no milênio Jesus falou assim para os apóstolos quando o filho do homem se assentar no seu poder né vós vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel opa se Deus está falando de nação e doze tribos de Israel não está falando de coisa lá no céu está falando de coisa aqui na terra então ele está dizendo que os apóstolos voltariam no milênio para organizar julgar no sentido de orientar e ensinar as doze tribos de Israel então nós sabemos que Paulo foi martirizado vai voltar Pedro foi martirizado vai voltar Tiago foi martirizado vai voltar é aquele do incrédulo como se chamava Tomé foi martirizado lá na Etiópia segundo a tradição ele vai voltar enfim os apóstolos foram onze deles martirizados e vão voltar porque estão incluídos aqui mas João diz uma tradição judaica que ele não foi martirizado mas Jesus disse para ele vós vos assentareis sobre doze tronos então não são somente os que foram martirizados que voltarão mas vamos olhar para João foi perseguido foi extraditado sabe-se lá se não apanhou se não foi torturado olha o exemplo de vida de João a ponto de ser arrebatado o preço que ele pagou a família dele que ele deixou abandonado os filhos que ele deixou abandonado então meu irmão não ache que ah eu não vou ser martirizado eu não vou voltar não mas se você pagar o preço da palavra mesmo sem ser martirizado tal qual João que é o exemplo da igreja evangelho de João 21 capítulos você também poderá voltar e no milênio nós juntos no exército de Cristo com poder e glória dominando toda a terra sem usar nenhuma navalha sem usar um calivete sem usar nenhuma espada natural sem usar nenhum revolver sem usar nenhuma couraça feita pelos homens nós dominaremos teremos um só poder e autoridade para calar todo mundo e nós faremos neste milênio um período de glorificação a Cristo nessa terra tal qual nunca antes pudemos realizar mas hoje o Espírito que está em nosso meio já nos convida a isto o Espírito que está em nosso meio já nos está chamando a essa ousadia a essa valentia nós estamos sendo preparados aqui em pleno 2010 para brevemente no final deste século glorificarmos Cristo com uma autoridade tremenda mas o lapidar dessa autoridade está começando já aqui e agora portanto prepara-te irmão se prepara ficar firme seja constante viva como se a qualquer viva como se em qualquer virada de esquina você fosse encontrar o seu carrasco aleluia viva como se a qualquer momento fossem bater na tua porta daí fossem dizer tu está preso viva como se a qualquer momento alguém fosse botar um revolvo na tua cabeça e Jesus Cristo dizer para você chegou a tua hora e você declarar combati bom combate completei a carreira e guardei a fé viva assim viva assim viva assim viva se programando para não negar a Cristo viva se programando para confessar o sangue de Cristo viva se programando para juntar o teu sangue ao dele ele é assim que você tem que viver é assim que você tem que viver porque o monte das oliveiras vai rachar mas a escritura diz eis que é vindo o Senhor com miríades e miríades dos seus santos então meu irmão viva plenamente o que é mais importante para você para muitas pessoas hoje tem muitas coisas importantes mas para Paulo ele dizia assim o viver é Cristo e o morrer é lucro sabe o que vai acontecer nós veremos esse Paulo sentado numa cadeira de destaque dando ordem para judeus ensinando a eles o caminho da verdade que destaque que coisa gloriosa enfim para nós que esperamos no Senhor e clamamos Maranata ora vem Senhor Jesus para nós que esperamos no seu santo nome a escritura nos diz apenas bem aventurados bem aventurados não é apenas feliz é muito mais que feliz nós esperamos no nome do Senhor e a escritura nos garante que reinaremos com eles e o que está reservado para nós é aquilo que olhos não viram ouvidos não ouviram nem nunca penetrou ao coração humano não tinha penetrado até o momento que Paulo tinha recebido mas hoje que o Espírito Santo já tem falado em nosso meio eu começo a achar que algumas delícias do céu já estão reveladas ao nosso Espírito então meu irmão vamos concluir dizendo verso 4 vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados sabe quem nós vimos aqui sabe quem João está dizendo que viu essas crianças que estão sendo assassinadas pela China estão aqui nesse capítulo estão aqui nesse versículo os pais que estão vendo seus filhos lá mortos e estão sendo mortos também está aqui degolados os cristãos que estão tendo as suas casas incendiadas nos países muçulmanos da doutrina do islamismo estão aqui incluídos João viu todos eles com antecedência e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem não receberam o sinal dela nem na testa nem na mão viveram e reinaram com Cristo durante mil anos ou seja arranca de você toda a roupa manchada desse mundo e da doutrina dele arranca purifica-te na lavatura do sangue de Cristo pois assim diz a escritura bem-aventurado e santo bem-aventurado e santo aquele que purifica suas vestes no sangue do cordeiro para que tem o direito a entrar na cidade pelas portas amém e até aqui nos tem ajudado Senhor o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor